Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eles estão empurrando a barricada. Recuperando o Equiníteo. Estamos indo bem. Vamos bater a liderança. Minha habilidade suprema está pronta. Juntem-se a mim. Eles não param de acertar. Barricada em movimento. Você não era franco-atiradora? A Kitsune está pronta. Se agrupem comigo. Obrigada. Ação, Fia. Está muito cedo para chutar o Paut. Foi. Deixa a Kitsune guiar você. Sinta o braço do braço do braço. A Mesa Kadin já te protege. Tudo para você. Estão pegando o robô. Vamos com tudo. Vamos. Levado pelo vento. Levado pelo vento. Quem está pronto para a Kitsune? Solta. Vem. Sob minha proteção. Está precisando aprender a mirar. Estou aqui. Deuda marrom. O robô está comigo. Recuperando o equilíbrio. Sofrando um pouco. Empurrando a barricada. Fechando suas feridas. Eles estão empurrando a barricada. Agora eu vou com o mundo. Levado pelo vento. Barricada em movimento. Qual foi eu? Começam a espontar a barricada. Minha habilidade suprema está pronta. Juntem-se a mim. Corre. A ideia de espontar. Que saco? Eles chegaram o robô. A Kitsune está pronta. Entendido. Sofrando um pouco. Eles pegaram o robô. Deixe a Kitsune guiar você. A Kitsune recebe novos campeões. A Kitsune está pronta. E aí? Cai com a Kitsune. A barra é o nosso robô. Você precisa mesmo de mira para fazer isso? Barricada em movimento. Vamos acabar com isso. Fechando suas feridas. Obrigada. Minha habilidade. Fora me aliviar a posição. Tire forças da natureza. Tu volta com a gente agora. Avançar. Avançar vai, cara. Vamos continuar assim. Façam fiat. Vamos continuar. Contradireção. Poder espagação. A bomba é decepcionada. Estou estendendo o tapete de boa. Recuperando as medidas. Só precisava de um pouco de travesti. Faltam 60 segundos. Estão com o terminal. Cuidado. Isso foi interessante. Eu estou indo. Agrupem-se aqui. Agrupem-se aqui. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Não deixem eles pegarem o voo. A gente dá uma boa equipe. Faltam só. A gente consegue. Tempo extra. Jogada da partida. Vamos andar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lambem minhas feridas, bora! Justiça, vem de cima! Vai de avião. A carga tá avançando. Estou passando! Um inimigo aparece. Tô contigo. Ah, mano. Não tem jeito, mano. Os caras não estão jogando juntos, mano. A parteira tá tão boa, mano. É de puteira, mano. Hora de tentar de novo. A brisa traz alívio. Não é isso que vai me incomodar. Algo avistado. Logo ali. Eu tô com você. Deixa a Kitsune guiar você. Que melodia é essa? Sua inimiga é minha de. Arrã, focai. Isso é insufforável. E aí, ai, 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 ai. Tassa. Eu game no foguim. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. a aniquilação de equipe a primavera desabrocha novamente tire forças da natureza um presentinho pra você Ah! 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 Fala de 30 segundos. Ah! Ah! E... Kati. Ah! Oh! Ah! Ah! A justiça vem de firma. Tempo mais. Pode pra nerfá-lo. Corre inimiga na minha... Comerta. Estamos em desvantagem, Comérica. A gente consegue. Corre inimiga na minha... Foda-lo. Foda-lo. Jogada da partida. Certo. Não! Certo. 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 Digo. Eu vou encontrar o meu próprio caminho Fisca pra cá, fisca pra lá Tracer na área, é O plano é o seguinte Vocês fazem o que eu mando Ouvem o que eu digo e não estragam tudo Se fizer com os direitos, nem vão saber o que aconteceu 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Capture o objetivo A Cuida o bem Corre, menina E na frente Estou ao seu lado Um presentinho pra você Torre inimiga ali na frente O que é ? Onde está o perante aí? Eu lhe darei abrigo. Precisamos capturar este gestorio. Eu lhe darei abrigo todos no chão. Tire forças da natureza. Objetivo A, capturar. Ponte H. Mestre, o que vai cumprir? Me ajudem a levar a carga. Torre inimiga destruída. Eles estão liberados. Kokoyama, sobe minha proteção. Resiste em vida. Protega-me! A Kitsune está pronta para ser liberada. Superba. A minha Suprema está pronta. Você está a salvo comigo. Minha habilidade Suprema está pronta. Juntem-se a mim. Fechando suas feridas. Eu lhe darei abrigo. Caralho, mano. Pelo amor de Deus. Olha onde está a puta, mano. Vamos! Estamos em desvantagem. Minha carga está aumentada. Aproveite! Isso foi interessante. Isso foi tudo. A carga parou. Vamos levar. Uma mão. Lava a outra. Eu estou desterindo yani o upplapador tropas. Cadaim!! Como analisar? César? Kitsune! Deixa Kitsuneишь, cara. Cara... Vai. Agora vem. A carta chegou ao ponto de curtir. Ali é melhor. Kaique. Agrupem-se aqui. Abra o caminho, a carta está no mundo. Estou contigo. Me subestimou, né? Seu tempo acabou. Não vai, não vai, não vai, não vai. Beleza, dessa vez eu aprendi. Vai explodir! Cuidado, estamos em desvantagem. Se agrupem comigo. Agrupem-se aqui. Se agrupem comigo. Agrupem-se aqui. Eu lhe darei a brilho. Eu vou proteger você. Caralho, pelas costas, mano. Da onde essa vadia veio, mano? Caralho, mano. Eu tenho nada que eu estou da puta, né? A primavera desabrocha novamente. Se agrupem comigo. Fechando suas feridas. Arrugou-se aqui. Vou proteger você. Se esforçar a carga. Se esforçar a carga. Rússio chegando! Toque um. Aproveite! Dinamidade! Caio-quite! Aplausos Isso foi interessante. A Kitsune está pronta. Habilidade Suprema carregando. A Kitsune está pronta para ser liderada. Eu estou indo. Fica aí na carga. A Kitsune está pronta. A Kitsune está pronta. Caramba, está bem raro esse Kitsune, mano. Ah, velho. Enfim, se roubou no capo, mano. Meu Deus, velho. Faltam 60 segundos. Está na hora de voltar. Ele tem que fazer essa merda se roubou, mano. Espontando mal. A carga deve seguir seu curso. Faltam 30 segundos. A Kitsune está pronta. A Kitsune está pronta. A Kitsune está pronta. A Kitsune está cobrada. Alожно total. Jogada da partida Eu vou encontrar o meu próprio caminho Jogada da partida Jogada da partida Jogada da partida Estou aqui para protegê-los. Estou ao seu lado. Estou aqui para protegê-los. 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 Fica um pé da vida com um negócio desse, cara. Fica um pé da vida, cara. Tá vendo aquela que ela tá ressuscitando os caras, ela tá curando os caras, todo mundo, cara. Mas ninguém vai ali, ninguém é... Cara, como é que pode, mano? Os pessoal vão jogar, vão jogar, vão prestar atenção nessas coisas, mano. Pô, a prioridade é matar o suporte dos caras, mano. Tem que ensinar ainda pros caras como é que faz. Ainda tem que ser suporte do time, tem que focar em matar o suporte dos caras porque ninguém faz isso. Triste, mano. Triste um negócio desse, cara. É, acha ruim quando fala, cara. Acha ruim, mas são uns quadrados jogando, cara. Não sei como é que os caras entram num jogo competitivo sabendo que tem que ajudar, mano. Viajando para Nepal Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Trabalhem juntos e vamos dar conta. Não se preocupem, a equipe médica tá protegida. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um, capture o objetivo. E aí? Agora todos juntos. Agrupem-se aqui! Por aqui! Fechando suas feridas. Abate tudo. Vem, treino-chan. Beleza. Dessa vez, eu aprendi. Eles estão me cercando. Eles estão me cercando. A torre inimiga acabou de explodir. A primavera desabrocha novamente. Eu sou a Raíla Junker. Eu sinto falta de jogar com um time que joga junto. Eu sinto falta de jogar com um time que joga junto com um time que joga junto. Pelo amor de Deus, cara. É a décima terceira partida que eu volto. Ninguém joga junto. É triste o negócio desse. Triste, triste. Olhem os flancos. Eles podem tentar atacar. Eu tenho pena do seu médico. Minha médica é a melhor da Austrália. Curou minha piromania. Você não quis dizer piromania? Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois. Capoe o objetivo. Rodança de planos. Vamos vencer dessa vez. Eu estou com você. Se agrupem comigo. Se agrupem comigo. Inimigo avista. Me perigo por mim. Estou contigo. Agora eu estou com você. Canto de você. Segue aqui embaixo. Eu estou com você. Caralho, mano. Eu estou com você. Olha aí, mano. Pelo amor de Deus. Torre inimiga. Detone ela. Hora de tentar de novo. Estou com você. Obrigado, cara. Não vai dar. 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 Cure-se. 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 é frustrante Aqui, mano, sem terminar a noite jogando com o dedo, mano. Os tanks demais. Acabou a brincadeira. Senhoras e senhores, liguem os motores. Eu estou no objetivo. Temos que tomá-los em alto e alto. Olha isso, mano. Meu Deus, que é um tiro, velho. Você não tem nenhuma mão pra tentar, mano. Hora de repensar. Pelo amor de Deus, velho. Corre inimiga aqui! Corre inimiga aqui! Corre inimiga aqui! Ah, é impossível. Cuidado, em desvantagem. É impossível, mano. Tudo que você faz, mano. Mais uma mão de Deus, cara. Já era essa boxe. Já era, já era, já era. Aí, ó. Filho de bicho do caralho. Trabalho aqui de zero. Zero, zero, zero. Deus, parabéns. Jogada da partida. Parabéns. É impossível. ади longe, pequenos. Vocês iriam se dê- Wasnam. Morham! 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 ro